Eita porra! Eita porra! Viva mais, viva mais, viva mais Pra cima, pra cima Ela só quer, só precisa ir ver Ela só quer, só precisa ir ver Ela quer valer Ela quer, ela quer Ela só quer, só precisa ir ver Ela quer, só precisa ir ver Ela quer, só precisa ir ver Ela quer, ela quer, ela quer E ela não resiste a só caminho E a lovinha é mais alegre, assim que abraçou Vai até o chão, é que vai muito o espaço Para a lovinha, olha beleza, boa mulher E a lovinha é mais alegre, assim que abraçou Vai até o chão, é que vai muito o espaço Vai até o chão, é que vai muito o espaço Vai até o chão, é que vai muito o espaço Você me deixou, me fez a casa, sou porque foi embora Me diz, eu quero ouvir vocês cantarem, mulher Diz, diz, vou embora Eu só quero ouvir você cantar, eu só quero ouvir você cantando Este show tem a marca.